Olá minha gente, você que por acaso gostou daquele vídeo que falava sobre cortar salto de sapato eu cortei saltos estreitos, essa vez nós vamos cortar um salto largo, certo? Então, primeira coisa nós vamos tirar essa capinha, como você pode ver aqui já está sem a capinha, tá? Nós vamos cortar aqui, se eu deixar assim, a frente vai ficar levantada, eu vou cortar assim, depois quando a dona sentar, a parte da frente vem para o lugar Nesse daqui, eu vou marcar meio centímetro aqui e um centímetro aqui atrás Aqui novamente Aqui 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 E é isso daqui que você precisa fazer A caneta até quer correr, quer fugir Agora é cortar, certo? Aqui 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 Você pode estar se perguntando Por que Que a gente não vai usar esse daqui Que está Zero quilômetro A dona nem usou A gente retirou, ele está do jeito que foi retirado Porque Como a gente cortou Ele ficaria menor aqui A gente vai fazer o que Vai fazer a partir desse daqui Que aí já é outra história Mas vai ficar Assentadinho Só um momento que você já vai ver Pronto Aí um vídeo rápido Para mostrar para você Que é possível Curtar Saltos largos Isso É só isso Então você Por favor Se inscreva Comente Gostou ou não gostou Você acha que isso É mentira Tá Esse salto Ele foi colado com a colinha da discórdia Tá E ele não vai sair Porque não é a primeira vez Porque não é a primeira vez Tá bom Um abraço Obrigado por você Assistir Já ia me esquecendo Mandar um abraço para todo mundo que assiste Para o Alexandre Tavares Lá da região de Ribeirão Preto Para a pastora Lá no Rio de Janeiro Passou uma dica legal Pessoal Se quiser comprar A 793 A 725 Que é a colinha de cianucrilato Aquela que tem gente que acha que não serve para colar sapato Mas ela serve sim Não qualquer coisa Mas serve Tá Eu acho que já está ficando longo agora Tchau